Nesta quarta, o programa de nossos participantes tentam cantar, mas podem entrar pelo cano. O game vai começar. Quem fica parado é estátua. E se beber, não cante. Por quê? Fez isso comigo! Quem vai vencer essa guerra? Cante se puder. Nesta quarta, 15 para as 11 da noite, no SBT.